Conheça hoje a história de duas empregadas que foram surpreendidas durante seu trabalho e ficaram completamente chocadas com o que aconteceu. Ficou super curioso? Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Faxineira é surpreendida Uma empregada recém-contratada por um hotel de Park City em Utah já estava acostumada com o comportamento dos clientes e nada mais a surpreenderia ao menos era o que ela acreditava até ver o que a esperava A jovem cheia de carisma provou a todos que merecia ser contratada A mulher ao ver a placa Estamos Contratando que foi colocada no gramado do hotel logo ficou muito animada Ao entrar viu uma senhora atrás do balcão e foi logo perguntando o tipo de vaga que eles estavam contratando Independente de qual vaga fosse, a mulher estava decidida a convencê-la que ela era a candidata certa para aquele emprego Não lhe importava a carga de trabalho e nem mesmo as obrigações A senhora explicou para ela que estava procurando alguém para cuidar da limpeza dos quartos já que tudo estava ficando fora de controle naquele lugar Enquanto ela explicava os atributos do cargo se questionava se aquela jovem à sua frente daria conta do que era solicitado A limpeza e organização do hotel estava fora de controle pois alguns hóspedes se comportavam muito mal durante sua estadia E foi exatamente isso que fez com que a outra faxineira pedisse demissão E desde a saída dela, a proprietária não conseguiu ninguém que pudesse a substituir A maioria dos candidatos que entraram para trabalhar não passaram da fase de experiência Eles desistiam logo nos primeiros dias A mulher estava disposta a mostrar que era diferente e que não desistiria tão fácil Em apenas algumas semanas de trabalho, ela cuidou de toda a roupa de cama e toalhas sujas que estavam chegando a ficar empilhadas na lavanderia e criou um sistema de organização, deixando tudo em ordem finalmente A proprietária se surpreendeu e ainda perguntou de onde ela veio e onde esteve escondida todo esse tempo A dona do hotel estava realmente feliz em ter integrado ela na equipe e gostaria muito de recompensá-la da melhor maneira possível Então pensou em pedir ajuda a alguns jovens que fazem vídeos para um canal do YouTube que ela já acompanhava há algum tempo Ela entrou em contato com Josh Gibson e Kylo Orofis Os jovens têm um canal chamado Give Back Filmes Eles são conhecidos em todo o país por fazerem boas ações e filmarem a reação das pessoas ao serem ajudadas com atos inesperados de gentileza Quando os garotos receberam mensagens sobre essa jovem faxineira tão dedicada souberam imediatamente que ela era a vítima perfeita para o ato de bondade Assim que chegaram ao hotel, procuraram saber mais com a proprietária sobre a jovem moça e com a ajuda da dona, Josh e Kylo elaboraram um plano emocionante A primeira etapa do plano foi instalar algumas câmeras escondidas em um dos quartos do hotel Para fazer o quarto parecer habitado, os jovens mudaram alguns móveis de lugar e bagunçaram um pouco, principalmente a cama Josh escreveu um bilhete Aqui está uma gorjeta, aproveite! Kylo rapidamente espalhou toda a gorjeta sobre o lençol E a etapa final do plano foi remover a plaquinha de não perturbe da maçaneta da porta Kylo e Josh deixaram o quarto de hotel e se esconderam em sua van que estava estacionado no lado de fora, bem em frente à janela A empregada parou com seu carrinho em frente à porta do quarto e entrou A princípio, ela não notou nada de diferente no quarto Estava bagunçado, como sempre costumava estar quando as pessoas ocupavam o lugar Mas logo, inevitavelmente, ela se aproximou da cama para começar a organizar tudo e levantou a coberta Assim que ela viu, começou a chorar Ela não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo e não conseguiu conter as lágrimas Tinha 500 dólares jogados sobre o colchão A empregada ficou em choque porque aquela era com certeza a maior gorjeta que já havia recebido Então a surpresa foi revelada Josh e Kylo saíram da van para cumprimentar a jovem em meio a risadas Ainda chocada com o ato de bondade, ela deu um grande abraço nos meninos Porém, ela disse e fez algo que eles nunca esqueceriam A mulher disse que mesmo a gorjeta de 500 dólares sendo muito boa e que inclusive a ajudaria a pagar algumas dívidas Ela não aceitaria o dinheiro Então os meninos contaram sobre o plano e quem estava incluído nele para que ela pudesse aceitar o valor Foi revelado que a proprietária estava envolvida A jovem ficou surpresa e feliz ao mesmo tempo, sem acreditar no que estava acontecendo Os rapazes disseram que ela era uma empregada muito trabalhadora E que mudou aquele hotel desde que chegou ali E é exatamente por isso que ela merecia esse dinheiro Por fim, ela aceitou a gorjeta que com certeza foi muito bem aproveitada pela jovem Kylo e Josh encerraram a gravação de seu vídeo dizendo que estavam se sentindo muito felizes Mais até do que a própria faxineira E que esperavam que esse vídeo inspirasse a todos para fazer atos de bondade como esse É fato que a emoção de ajudar alguém é única Tanto para si mesmo quanto para outra pessoa E aí, super curioso, já ajudou alguém hoje? Garçonete recebe bilhete inacreditável Uma mulher trabalha como garçonete em um restaurante durante um final de semana agitado E um homem deixa um bilhete inacreditável para ela Essa história se passa na cidade de Washington Com uma mulher chamada Rosalind Harris, de 25 anos Ela mantém dois empregos como garçonete para pagar as mensalidades de sua faculdade Além disso, Rosalind é uma mulher forte Que luta pelos direitos sociais e defende aquilo em que acredita Embora ela goste de trabalhar no Busboy and Poets Raramente a jovem tem a oportunidade de descansar e relaxar a faculdade E os empregos a absorvem muito A última coisa que ela precisava era de um cliente que lhe tirasse a paz O restaurante em que Rosalind trabalha é um ambiente relacionado à justiça social E os modelos de papéis de parede são de minorias Mais especificamente negros Então imagine a mulher ver um grupo de homens brancos Politicamente mais radicais com bonés vermelhos E comemorando a posse do novo presidente que não sabia lidar muito bem com as minorias Assim que um homem chamado Jason White e seus amigos atravessaram a porta do restaurante Como se não bastasse esse bilhete tão amigável, Rosalind ficou Extremamente surpreendida com o que ela viu no final da conta O homem deixou uma gorjeta de 450 dólares para ela O que inspirou o homem a fazer aquele ato de gentileza foram as figuras influentes que Estavam estampadas nas paredes do restaurante E em como tanto ele como Rosalind eram exemplos de duas pessoas expressando seus valores americanos Cada um da sua maneira Jason e Rosalind mostraram que independente de suas diferenças ou crenças políticas Eles poderiam sim ser gentis um com o outro Essas mulheres realmente foram surpreendidas durante seu trabalho Já uma moça chamada Kara Simon sempre teve uma vida muito difícil Com muitas contas para pagar e três filhos para sustentar Mas teve a sua vida mudada da noite para o dia ao ser contratada para limpar uma casa Descubra o que aconteceu clicando no vídeo que está aparecendo aí na sua tela